Filmes que levaram seus estudos à falência O cinema é uma arte que algumas pessoas certamente dominaram, mas não importa o quão habilidoso César um diretor e quanto talentosa seja a equipe que ele montou. O filme é sempre uma aposta, às vezes um blockbuster de ação sério se torna uma piada ou um grande avanço nos efeitos visuais, mas simplesmente não agrada o público. O gosto dos fãs muda muito rapidamente e uma coisa que parecia certa acaba por ser um flupe total. Por loutorado, às vezes as produtoras e estúdios são os culpados por jogar milhões de dólares no lixo. Clique na galeria e veja os filmes que arruinaram seus estúdios de um jeito que não deu para se recuperarem. As Aventuras de Pi 2012 As Aventuras de Pi 2012 foi um triunfo visual e ganhou 4 Oscar. Melhor direção, melhor efeito visual, melhor fotografia, melhor trilha sonora original e infelizmente não conseguiu salvar Heiter em Ruiz Estúdios da Falência. As Aventuras de Pi 2012 A empresa demitiu 254 funcionários e pediu falência após a produção do filme. Embora As Aventuras de Pi 2012 tenha se saído muito bem nas bilheterias, era tarde demais para o estudo colher os benefícios. A Ilha da Garganta Cortada, 1995 Este drama de aventura pirata de 1995, estrenado por Giana Davis, foi destroçado pelos críticos. A produção foi um desastre. O ator principal, Michael Douglas, pulou do navio. A atriz, Giana Davis, tentou, mas não conseguiu terminar seu contrato e um dos produtores se demitiu. O filme estava destinado a seu fracasso desde o início. A Ilha da Garganta Cortada, 1995 O filme gastou 98 milhões de dólares para ser feito, mas só arrecadou 10 milhões nas bilheterias. A produtora Carolco Pictures pediu farisa naquele ano e acabou vendendo seus ativos para 20TH, Cintura e Fox. Final Fantasy, 2001 O filme de 2001, Final Fantasy, foi uma adaptação laborosa do popular videogame. Uma equipe de 200 pessoas trabalhou meticulosamente ao longo de 4 anos para criar o filme que ganhou respeitáveis 85,1 milhões de dólares nas bilheterias. Final Fantasy, 2001 Final Fantasy, 2001 Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente. Por causa da animação realista, o orçamento foi de impressionante 137 milhões de dólares. A produtora Sparkle Pictures não conseguiu recuperar suas perdas e teve que fechar as portas no mesmo ano. Lonitunes, de voltação, 2003 Space Jam, 1996, foi um grande sucesso que arrasou no machupe de personagens animados amados com vinteiras de carne e osso. Infelizmente, Lonitunes, de voltação, 2003, não teve o mesmo sucesso. O orçamento do filme foi de 80 milhões de dólares e só devolveu 68,5 milhões de dólares nas bilheterias. Foi o último filme feito pela Warnie Bross, foi ator e animatron, antes da Warnie Bross ter que fechar atividades da empresa. A Bússola de Ouro, 2007 A New Line, cinema provavelmente pensou que tinha uma nova franquia estilo R-Port em suas mãos. Quando conseguiu os direitos do filme de 2007, A Bússola de Ouro, foi uma adaptação do primeiro livro do popular trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman. A Bússola de Ouro, 2007 Infelizmente, não era para ser. O filme custou 180 milhões de dólares e arrecadou 372 milhões de dólares, o que parece muito bom, mas New Line Cinema havia assinado direitos internacionais para financiá-lo. Eles só ganharam 70 milhões de dólares e ficaram arruinados financeiramente, e por isso tiveram que se fundir com a Warnie Bross, pictores para sobreviver. A Felicidade Não Se Compra, 1946 A Felicidade Não Se Compra, 1946, é um dos filmes de Natal mais amados já feitos, mesmo sete décadas após seu lançamento. Também ganhou cinco indicações ao Oscar em 1947. Apesar de tudo isso, ele quase quebrou quando foi lançado em dezembro de 1946. A Felicidade Não Se Compra, 1946 A história é sobre um homem suicida que é levado para uma realidade alternativa onde ele não existe. A Liberai Filmes era uma empresa de produção relativamente nova, e o fracasso do bilhete teria ou os esmagou. Eles foram forçados a aceitar uma oferta de aquisição da Paramarkt e pictores. O Resgate do Titanic, 1980 O filme de 1980, o Resgate do Titanic, foi um empreendimento épico. O orçamento foi de 40 milhões de dólares e a maior parte dele foi usado na recriação do navio histórico. O Resgate do Titanic, 1980 Infelizmente, o público não se inspirou na saga da Guerra Fria, e o filme só arrecadou 7 milhões de dólares nas bilheterias. Os estúdios ITC, Intermédio, ficam em crise com essa perda. Eles tiveram que vender o braço de distribuição da empresa para evitar ir completamente à falência. Perigo em Bangkok, 2008 O filme de Nicolas Cage, de 2008, Perigo em Bangkok, conseguiu ficar com em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, mas logo despencou nas paradas. Perigo em Bangkok, 2008 O dinheiro que o filme arrecadou em todo modo nem sequer recuperou o orçamento inicial como resultado co-produtora do filme, a virtual estudo teve que ser encerrada. A Reconquista dos mil A Reconquista dos mil é um desastre de ficção científica estrelada por Jim Travolta, que foi descrito como uma carta de amor autoindulgente à cientologia. Travolta investiu 5 milhões de dólares no seu próprio dinheiro do orçamento de 73 milhões de dólares. A Reconquista dos mil O filme ganhou um prêmio framboesa de ouro por ser realmente horrível. É um daqueles filmes que faz a gente rir dos momentos errados, sabe? O estudo franchisee Pictouro chegou a ser julgado sob acusação de enganar os investidores do filme e acabou falindo. Marte Precisa de Mães 2011 Marte Precisa de Mães 2011 foi um filme extremamente ambicioso de animação que usava a captura das expressões dos autores. Eles tinham um orçamento maciço de 150 milhões de dólares, mas não recuperou nem um terço do budget. Marte Precisa de Mães 2011 Marte Precisa de Mães 2011 A Disney era co-produtora do filme e foi a maior perda que eles já enfrentaram. Também afundou a produtora digital de Robert Zemeckis que teve que ser encerrada após lançar a perda dos filmes. Provavelmente não era o que o produtor tinha planejado. O Portal do Paraíso 1980 O Portal do Paraíso 1980 deveria ser a obra-priba do diretor Michael Simino, mas se tornou uma piada na indústria cinematográfica. O famoso crítico de cinebra Roger Herbert chamou de o desperdício cinematográfico mais escandaloso que já havia. O Portal do Paraíso 1980 A produtora United e Artiste teve vários sucessos ao mesmo tempo como Toro Indomável 1980 e Apocalipse No, 1980, mas mesmo assim o Portal do Paraíso 1980 ainda conseguiu afundá-los. Eles foram aforçados a vender para a MGM. O Fundo do Coração O Fundo do Coração O Fundo do Coração Coppola gastou grande parte de seu orçamento de 27 milhões de dólares em novas técnicas visuais. Numa recriação do aeroporto de Las Vegas, o filme só devolveu os sombrios 638 milhões de dólares nas biliterias. Desculpa, 638 mil dólares nas biliterias. O filme tinha sido produzido pela própria empresa de Coppola e ela nunca se recuperou da perda. O filme já falhou em 1992 Superman IV Em Busca da Paz, 1987 Superman IV Em Busca da Paz, 1987 Foi chamado de o pior filme de super-herói de todos os tempos. Os esfeitos especiais são embaraçosos. Mesmo para 1987. O verão é chamado de Homem Nuclear. Superman IV Em busca da paz, 1987 O Canus Filmes disse ao ator Christopher Reves Que eles tinham um orçamento de 37 milhões de dólares Mas eles tinham menos da metade disso à disposição Naturalmente o filme afundou A empresa ficou com uma dívida terrível E teve que enfrentar falência Eles venderam para a pátria em 1988 A Queda do Império Romano, 1964 A Queda do Império Romano, 1964 Foi um épico histórico que rivalizava com Cleópata Samuel Broston Productions gastou uma pequena futura Construindo um conjunto que recriou o Foro Romano Era o maior conjunto ao ar livre já construído na época A Queda do Império Romano, 1964 Mas o Blocks Booster com Sophia Loren só recuperou um quarto de seu orçamento De 19 milhões de dólares Em três meses, a Samuel Broston Productions pediu falência Titã A.E. 2000 Titã A.E. 2000 é um conto de ficção científica pós-apocalíptica Dublado por Leu Barraimori e Matt Damon Foi também o último filme já produzido para a condenada Fox Animation Ele só ganhou um quarto de seu budget de 37 milhões de dólares de volta nas bilheterias A empresa mãe dos 1000 Centuri Fox decidiu cortar suas perdas e a Fox Animation fechou O que é 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 o que